Olá galera, rádio VDO, sistema original, dica de como fazer a remoção desse aparelho. Vamos ver aqui, tirou a frente, tirou o arinho, já me perguntaram isso em alguns vídeos meus e agora que eu estou tendo a oportunidade, até porque esse aparelho não é tão recente. Aonde é que você vai enfiar a chavinha aqui? Aqui, nesses dois furos aqui, viu? Olha onde cada lado, põe essas chavinhas assim, para destravar. Então vai uma aqui, outra aqui. Você vai fazer esse movimento aqui para fora, com uma mão aqui, pronto, já sacou. Já destravou. Aí, trocar de mão. Viu? Aí destravou. Esse sistema aqui. E aqui. Destravou, já faz a substituição ou a manutenção que precisa fazer de acordo com a necessidade. Foi o útil vídeo, curte aí, comente. Valeu galera, até o próximo. Fui!